Di-di-di-di-di, Zepani! O porro na cabra, blá blá blá! Tu quer pensar na sua vida, ouvi neguinho do Caxês, ele ficou no MCMN, tu só rouvi safadez Tu clico no DJ Paulinho, tu só rouvi safadez Pau na boca e pau no cu, e também pau na porceta Pau na boca e pau no cu E também pau na porceta Pau na boca e pau no cu E também pau na porceta Pau na boca e pau no cu Puta, nem pau na porceta Ah, ah, ah Vila, anda A catraca gira Postural 어머ce, ser o primeiro da vila Postural 어머ce, ser o primeiro da vila Eu disse Postural 어머ce, ser o primeiro da vila A Vila, anda A catraca gira Postural 어머ce, ser o primeiro da vila Pois, 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 doura, acabasse ser o primeiro da vida DJ Pauli de novo DJ Pauli de novo Aí cê gosta, né? Aí cê gosta, né? Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Se tu quer pensar na sua vida Ouvi neguinho do Caxias Ele foi no MCMN Tu só roube safadeza Tu clico no DJ Paulinho Tu só roube safadeza Pau na boca e pau no cu E também pau na buceta Pau na boca e pau no cu E também pau na buceta Pau na boca e pau no cu E também pau na buceta Pau na boca e pau no cu E também pau na buceta Pau na boca e pau no cu E também pau na buceta E também pau na buceta E também pau na buceta Ah, 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 ah Vila, anda A catraca gira Pois Toral Cabace ser o primeiro da fila Eu disse, Pois Toral Cabace ser o primeiro da fila A fila, anda, a catraca gira Pois Toral Cabace ser o primeiro da fila Pois Toral Cabace ser o primeiro da fila Amém.